Louvado seja o Senhor, amém? Você consegue sentir a presença do Senhor hoje aqui? Amém? Você certamente que está em casa também, desfruta dessa presença. O pastor comentou a respeito de 2021, no final de ano que está chegando, falta apenas 40 dias, 40 dias mais ou menos, para que o fim de 2021 chegue. Até aqui, qual é a sua avaliação? Qual é a avaliação que você faz até agora? Como foi esse ano para você? Naquilo que se diz a respeito da sua vida espiritual, do desenvolvimento da sua vida espiritual, que nota que você se avalia? Qual nota que você se dá? Você sente que avançou com o seu relacionamento com Deus? Você se aproximou mais de Deus até esse tempo? Até esse mês de novembro de 2021? Ou as circunstâncias que passaram por este ano fizeram com que você ficasse mais distante de Deus? Qual que é a sua avaliação? Eu digo isso porque, independente de como nós estamos, e de como nós estamos passando esse tempo, de como nós estamos vivendo nesse tempo até agora, existe um atributo, existe uma qualidade de Deus que nós desfrutamos todos os dias, independente das circunstâncias. Existem várias qualidades e atributos de Deus que nós desfrutamos, mas eu gostaria de falar apenas a respeito de uma delas nessa manhã, e ter uma breve reflexão a respeito disso. E nós vamos falar a respeito da presença de Deus, da sua onipresença. A onipresença de Deus é algo surpreendente. Por vezes é quase impossível de entender algumas questões relacionadas a esse tema. Porque da mesma forma que Deus se apresenta ilimitado ou infinito com respeito ao tempo, Ele também é ilimitado com respeito à sua presença em todos os lugares. A sua presença em todos os lugares é de forma completa. Não é apenas uma parte de Deus, uma porção de Deus que está aqui. Não é apenas uma porção de Deus que está recebendo louvor, está recebendo a nossa entrega. Não é apenas uma parte de Deus que está em sua casa, você que está prestando cultos através da transmissão. E nós podemos perceber isso e perceber na palavra de Deus que Deus está em todos os lugares. E Ele está de forma completa. Ele está aqui de forma completa. Ele está na sua casa de forma completa. Ele está na sua família, na sua vida, nos seus dias, até o tempo que você viveu, até hoje, de forma completa. Não é uma porção de Deus, uma fagulha de Deus. Mesmo Ele sendo grandioso, com todo o seu poder, todo o seu poder está em nós. Todo o seu poder está na igreja. Todo o seu poder está sobre toda a terra. Quando nós pensamos a respeito da onipresença de Deus, nós podemos perceber essas questões, que não é limitada apenas em um espaço geográfico, mas ela rompe qualquer dimensão. E na palavra nós encontramos alguns destaques sobre essa expressão da presença de Deus. A maioria dos destaques sobre essa expressão, ela corresponde sobre a bênção do Senhor. A presença de Deus que nos abençoa. E que bom isso, né? Que bom ver essa expressão, na maioria das vezes, na palavra. Embora haja alguns textos bíblicos, como no texto através da profeta Amós, nós podemos ver a presença de Deus sendo revelada para punir. Nós encontramos isso também na palavra. Mas, apesar da presença de Deus em seu juízo, nós também vemos outras perspectivas da presença de Deus quanto ao sustento de todas as coisas. Por vezes nós estamos vendo essa presença de Deus agindo com justiça. Outras vezes a sua presença disponível para abençoar. A sua presença também sustentando o universo, mantendo a sua criação funcionando de um modo que Ele quer que funcione. Por isso que nós, quando contemplamos a natureza de Deus, a criação de Deus, nós também percebemos a presença dEle. O texto de Colossenses, versículo 17 do capítulo 1, diz, Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O autor de Hebreus também diz que o Filho de Deus está continuamente sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós temos expressões do cuidado de Deus através da sua presença. Essa é a verdade bíblica. Deus está presente em todo canto do espaço, com todo o seu ser, agindo de modos diversos, em locais diferentes, e nós entendemos que a sua presença é para nos abençoar. Como que nós lidamos com essa verdade bíblica? Como que nós correspondemos com esse atributo de Deus? Nós precisamos desenvolver essa consciência da presença de Deus. Precisamos desenvolver essa realidade todos os dias e desfrutar do poder que isso produz. A presença de Deus produz poder. E nós precisamos estar ativos nisso e desfrutando de forma intensa do poder do Senhor que é em nós. Assim nós seremos pessoas diferentes. Assim as nossas famílias serão diferentes, serão cheias do poder de Deus. Amém? A nossa igreja será cheia do poder de Deus. Amém? As nossas células, os nossos encontros, todos os cultos como esse que nós estamos prestando ao Senhor, cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus. Isso nos motiva, nos dá entusiasmo, nos dá alegria. Porque é na presença de Deus que nós encontramos refúgio. É na presença de Deus que nós encontramos segurança. É na presença de Deus que nós encontramos instrução, disciplina. E assim nós podemos avançar e caminhar de uma forma certa. De uma forma plena, que glorifica o nome de Deus. Por isso que eu gostaria de refletir a respeito de alguns destaques, de forma breve. Que eu considero importante sobre essa consciência da presença de Deus em nossas vidas. A primeira consciência que nós devemos exercitar é a respeito do caminho que nos leva à presença de Deus. Eu acredito que sobre isso não há nada novo para a maioria de nós. Porque nós sabemos que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós estamos falando de consciência. Eu citei a palavra consciência que tem a ver com conhecimento. Tem a ver com percepção. Tem a ver com a experiência que nós temos todos os dias. É feito de forma consciente. Nós sabemos que Deus está na nossa vida. Nós sabemos que a presença de Deus está aqui. E nós nos movimentamos na presença de Deus. Isso é movimento consciente. Consciente de que há poder. Consciente de que há cura. Consciente de que há libertação. E Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Abra sua Bíblia, João 14. Nós leremos alguns versículos desse trecho. Também leremos outros versículos da palavra. Mas nesse trecho, Jesus está ali no versículo 6, 7, 8, 9. Dizendo assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Nesse trecho da palavra, nesse texto, nós podemos perceber que o Filho e o Pai são um. Eles estão conectados à mesma natureza divina. Quando vemos Jesus, nós vemos a Deus. Quando Jesus opera milagres, é Deus operando milagres. Quando nós estamos conectados e observando, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos aproximamos também do Pai. E você que está nos acompanhando aqui em tempo real, ou assistindo também essa mensagem em outro momento. E se porventura tem alguma dificuldade de entender sobre a presença de Deus. A primeira coisa que você precisa saber é que Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho que nos leva à presença de Deus. A primeira coisa que você precisa saber é isso. E assim, de forma consciente, você vai desenvolvendo, vai avançando e crendo que Jesus é o seu Salvador. Passa a ter um contato direto, uma experiência direta e viva com a presença de Deus. A mensagem de que Jesus é o caminho, ela é importante para todos nós. Aquele que não está em Cristo ainda, e nós que já fomos encontrados pelo amor de Deus. Deus, isso é importante para todos nós. Desenvolver essa consciência da presença de Deus, que se revela através da proximidade que você tem de Jesus, é importantíssimo, é fundamental. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, as pessoas verão em você a presença de Deus. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais perto da palavra, buscando ser a cada dia mais parecido com Jesus, Jesus, as pessoas verão em você a presença de Deus. E isso é o que Deus deseja para todos nós. Como reflexo da sua glória, nós somos assim, nós vivemos e nos movimentamos assim. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, todos eles refletem a presença de Deus. Por isso que devemos ser cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Eu tenho sido confrontado diariamente pelo Senhor, para que eu entenda sobre a necessidade de dedicar mais tempo com o Senhor. Mais tempo estudando a palavra, buscando Jesus. Eu preciso dedicar mais tempo em oração, mais tempo de adoração. Todos nós precisamos, e o objetivo é ser parecido a cada dia mais com o Senhor. As nossas relações interpessoais certamente serão melhores quando nós tivermos mais exemplos vivos de Jesus na nossa vida. Mais exemplos reais daquilo que Jesus faria ou fez, está fazendo em nosso meio, se movimentando nas nossas relações. Nós precisamos prestar atenção e dar essa atenção à consciência. Porque as pessoas estão olhando para nós e elas precisam enxergar a presença do Senhor Deus em nós. Nós temos vivido um dos melhores momentos para compartilhar respeito à palavra de Deus. Nós temos vivido um dos melhores momentos para levar Jesus às pessoas. As pessoas estão perdidas, estão sem rumo. A pandemia chegou e mexeu com todo mundo. Muita gente perdeu pessoas queridas. Muitas pessoas estão ainda sem saber como seguir com a vida. E nós precisamos indicar que Jesus é o caminho. Nós precisamos, de alguma forma, mostrar que Jesus é o caminho. E isso faz parte da nossa convivência com o Senhor Jesus. Mostrar a presença de Deus. Eu estava, há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, voltando de Foz. E a viagem de Foz é um pouco longa. Eu saio de lá, geralmente, às oito horas da noite. E chego aqui às seis horas da manhã. E eu entrei no ônibus procurando um lugar mais espaçoso. Procurando duas poltronas vazias. Fui até o final do ônibus e lá tinha duas poltronas. Sentei na poltrona, estiquei minha perna. Estava tranquilo ali, relaxando um pouco, sabendo que a viagem era longa. E quando o ônibus estava saindo de Foz, a primeira parada, obrigado, Loma. Na primeira parada, chega uma moça, ela tinha mais ou menos 21 anos. Ela se sentou ao meu lado. E do nada a gente começou a conversar. Confesso para os irmãos que eu não estava muito afim de papo. Eu queria relaxar na viagem. Mas eu senti de Deus que era algo que eu precisava dar atenção. Eu senti, eu ouvi a voz de Deus falando, conversa com essa moça. E nós começamos a conversar. E ela era muito parecida com o Levin, em alguns aspectos. De que fala, fala, fala e fala. Puxa um assunto atrás do outro. Então, eu estava num ambiente que eu bem conheço. E a gente começou a conversar. E em 20 minutos, aquela moça já havia contado uma boa parte da vida dela. E ela compartilhava a respeito de um momento difícil que ela estava passando. E depois de relatar com alguns detalhes, aquela dificuldade específica. Ela parou, assim, com um ar de uma certa esperança. Ela disse, sabe, mas eu acredito em Deus. E isso foi suficiente para entender o que Deus queria. E logo na sequência, eu disse, sabe que eu também acredito? Sabe que eu acredito também nesse Deus que você está falando? E foi o lugar que eu encontrei para que eu pudesse reforçar alguns conceitos que ela já sabia sobre o Senhor. Algumas coisas que ela já conhecia. Mas ela precisava de uma direção. Ela precisava de palavras que indicassem que Jesus é o caminho, é o único caminho para a presença de Deus. E eu digo com isso, eu digo e cito essa ilustração, esse exemplo, porque as pessoas à sua volta estão sedentas pelo Senhor. Elas anseiam pelo Senhor, elas anseiam por alguém que dê a direção. E através do Senhor Jesus, que é o único caminho, elas encontrarão respostas para todas as suas inquietações. Amém? Você que já está em Cristo, tudo o que você faz, aponta para Jesus. Um segundo aspecto a respeito da consciência, é que a presença de Deus, ela se manifesta dentro de nós. Nós falamos a primeira coisa a respeito da consciência de que Jesus é o único caminho e Ele nos leva à presença de Deus. E a segunda experiência, a segunda consciência a respeito da presença que se manifesta dentro de nós. No mesmo capítulo, veja ali no versículo 16 ao versículo 20, nós podemos ver Jesus explicando em como nos aprofundar na presença de Deus. E o texto diz assim, Veja bem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Nós sabemos que Jesus e o Pai são um. E Deus nos deu todas as condições para sermos um com Ele, participando dessa unidade, através do Espírito Santo, que habita em nós. Ou seja, a presença de Deus habita dentro de nós, dentro de todos aqueles que estão em Cristo, que pertencem a Cristo. Esta consciência, ela revela que quem pertence a Cristo, já não é dominado mais pela sua natureza terrena. Já não é mais dominado pelos seus interesses, seu conforto, seus prazeres. Tudo isso já não é mais prioridade para aqueles que são dominados por Cristo. O que importa para aqueles que estão em Cristo, são coisas do alto. Aquilo que o apóstolo Paulo já destaca no texto de versículo 1 ao 3, do capítulo 3 de Colossenses, ele diz assim, Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Qual das naturezas domina a nossa vida? É a natureza terrena, onde nós somos todos os dias tentados a observar as riquezas que este mundo nos dá. E hoje existe um cuidado muito necessário para que se desenvolva também nos nossos dias, que é esse contato exagerado que nós temos com a tecnologia, aquilo que as redes apresentam. Você abre uma rede, as fotos são belas. Os filtros apresentam totalmente uma realidade, muitas vezes distorcida, dizendo que para que você seja uma pessoa bem sucedida, você precisa ter uma casa grande, uma casa bonita, um barco, um carro e tantas outras coisas. E o acesso que nós temos disso, muitas vezes, corrompe a nossa natureza, nos tira da presença de Deus e intensifica em nós a natureza terrena. E nós devemos observar que a natureza, a consciência da presença de Deus em nós, ela deve apontar para as coisas do alto. Ela deve apontar para as coisas que são eternas. Mas aquilo que está aqui, aquilo que faz parte do nosso coração, dos nossos interesses, isso tudo já não é prioridade mais na nossa vida, porque Cristo está em nós. Terceira consciência, é que a presença de Deus, ela gera mudanças perceptíveis em nós. Muitos de nós somos testemunhas disso. Todos nós somos testemunhas disso, na verdade. Quantos chegaram até Jesus com a consciência cheia de problemas, de culpas, de amarras, de prisões. Alguns chegaram perante a presença de Deus, cheio de ódio, de engano, uma vida completamente dominada pela mentira. Mas quando nós encontramos, quando nós somos encontrados pela presença de Deus, a nossa vida é totalmente transformada. E as transformações, as mudanças em nós são perceptíveis. O texto de 2 Coríntios 3, 17, 18 diz, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, a presença poderosa do Senhor, ela promove em nós mudanças perceptíveis. Ela promove em nós mudanças visuais. A presença de Deus não combina com os nossos pecados. A sua santidade provoca em nós o desejo ardente de honrá-lo, de agradar o coração do nosso Senhor. Estou lendo um livro que fala sobre essa prática da presença de Deus em nós. E um dos autores do livro relata a sua experiência de comunhão com Deus. E eu gostaria de ler esse trecho. É um trecho pequeno, já convido os irmãos do louvor para subir, que nós já vamos cantar daqui a pouco. Já estou encerrando. E o trecho me chamou muita atenção, porque ele fala realmente sobre isso. Ele fala realmente sobre essa mudança perceptível que existe quando o Espírito do Senhor está em nós. Quando a presença de Deus está em nós. O trecho diz assim. A experiência que tive nos momentos de comunhão com Deus, tornou repulsivas todas as coisas que não estavam de acordo com Ele. Senti Deus nessa tarde. Foi algo que encheu o meu coração de alegria. Me encheu de forma tão grande que ao meu ver jamais havia sentido isso antes. Deus estava tão perto e tão assombrosamente amoroso, que tive a impressão de que tudo ao redor se desfazia com uma estranha satisfação. Ter essa experiência que acontece comigo agora várias vezes durante a semana, fez com que o meu prazer, com que o prazer na imundície causasse aversão em mim. Pois conheço o seu poder de arrastar-me para longe de Deus. A consciência da presença de Deus em nós, ela arranca tudo aquilo que ameaça a nossa intimidade com o Senhor. Nós estamos falando a respeito da presença de Deus. Mesmo Deus que se revelou e se revela nas Escrituras, Ele está aqui hoje. Ele está em nós e Ele está promovendo mudanças significativas todos os dias. Basta nós termos essa consciência, desenvolvermos mais todos os dias, a cada dia mais, essa consciência de que o poder de Deus em nós, Ele se revela através da sua presença. E Jesus é o caminho, nós já conhecemos a Jesus, a maioria de nós já conhece a Jesus. Se você não conhece a Jesus, você tem essa oportunidade de crer em Jesus e confessar que precisa dEle. Mas a maioria de nós já conhece esse caminho. E as nossas relações, elas apontam para Jesus. Nós precisamos lembrar e trabalhar essa consciência, essa experiência, essa percepção de que a presença de Jesus, a presença de Deus, está em nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Espírito que habita em nós não combina com a impureza, não combina com a mentira, não combina com as pequenas e grandes corrupções, porque nós temos essas dimensões. Corrupção é corrupção. De um ato pequeno a um ato grande é corrupção, é algo danoso, é algo que vai trazer dificuldade aonde nós estamos e para nós mesmos. Então nós precisamos observar também que a presença de Jesus, a presença de Deus, ela promove mudanças significativas e elas são perceptíveis através das pessoas que estão à nossa volta. Elas veem isso, elas veem as mudanças que estão em nós. Por isso que eu encorajo você, nessa manhã, a desenvolver essas consciências. Feche seus olhos. De forma consciente, de forma onde você deseja buscar a cada dia a mais, ter uma experiência com o Senhor. De forma decisiva, comece a observar e falar com Deus. Senhor, eu quero ter mais consciência da sua presença em mim. Eu quero desenvolver mais dessa consciência e do poder que há na sua presença. Eu quero encontrar o Senhor, porque eu sei que onde a presença do Senhor está, há liberdade. Onde a presença do Senhor está, as cadeias são quebradas. Não há lugar mais para impureza, porque o Senhor está ali purificando. E tudo que há de mal em mim é como repulso, é como é algo que está saindo de mim, porque a Tua presença é constante e suficiente dentro de mim. E as outras coisas já não fazem parte dessa natureza, porque a minha natureza é divina. Vamos louvar ao Senhor. Agora você pode ficar em pé e declarar o Senhor. Há um lugar na presença de Deus, onde há refrigério, a cura, a libertação. Há um lugar onde a verdade reina. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde o Teu Espírito. Há um lugar onde os sons não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enriquece. Há um lugar onde o Teu Espírito. 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 Este lugar é no Senhor Você pode declarar É tudo o que eu preciso Jesus É tudo o que eu preciso Jesus É tudo o que eu preciso Jesus É tudo o que eu preciso Só as vozes declaram É tudo o que nós precisamos É tudo o que eu preciso Declare que você precisa mais Da presença de Deus Nesta manhã na sua vida Declare que você precisa mais Da presença do Senhor Na sua família Nós precisamos mais Da presença de Deus Nesta igreja Nas nossas células Nas nossas casas Nós precisamos mais Da presença poderosa Este lugar é no Senhor Nós encontramos este lugar Nós encontramos este lugar De liberdade de liberdade De liberdade de perdão Nós encontramos este lugar De libertação Nós encontramos este lugar Porque a presença do Senhor Está em nós Este lugar é no Senhor Louvado Louvado seja o Senhor Neste lugar E os milagre do Senhor E os milagres que Ele opera São completos São completos As restaurações Que o Senhor faz São completos Aquilo que o Senhor Está fazendo Na sua vida Se está iniciando Hoje Ela há de se Completar Um dia Se existe Se existe Alguma situação Que você tenha Apresentado Diante do Senhor Para que pessoas Conheçam a Jesus Se entreguem a Jesus Pessoas próximas Pessoas da sua família Elas verão Jesus Em você Você terá A oportunidade E eu profetizo isso Você terá A oportunidade De revelar Jesus Em sua casa De revelar Jesus No seu ambiente De trabalho Os lugares Onde você se movimenta Onde você estuda Onde você Faz qualquer outra coisa Quando você vai Ao mercado Em qualquer outro lugar As pessoas Verão em você Que Jesus É o caminho É ele Que nos leva A presença Poderosa De Deus Porque a presença Do Senhor Está em nós O Espírito Santo De Deus Está em nós Aleluia E nós estamos Sendo transformados Transformados Todos os dias Para glorificar E honrar o Senhor Pai querido Aqui estão Os meus irmãos Eu estou junto Com eles Apresentando Os nossos corações Diante do Senhor Porque de forma Consciente O Senhor Se aproxima De nós E nós provamos E sentimos A tua presença E não há nada Que fique igual Quando a presença De Deus Está operando Nós somos Transformados Todas as vezes Que o Senhor Ministra Ao nosso coração Então mais uma vez Pai Provoca em nós Uma mudança Perceptível Da tua presença Gloriosa Em nós Vai nos dar A oportunidade De ver A nossa família Rendida Aos teus pés Nos dá A oportunidade De ver Essa igreja Cheia De pessoas Que adoram Ao Senhor Em liberdade Que adoram Ao Senhor Com entusiasmo Que adoram Ao Senhor De forma Genuína De forma Plena Onde o interesse Já não é mais A natureza Terrena Mas é a nossa Natureza divina Porque o nosso lugar É no Senhor É na presença Do Senhor Oh Santo Espírito Promove Essa mudança Nessa igreja Promove Senhor Deus Transformação Em nossas células Que cada célula Desfrute Da presença Gloriosa Do Senhor Que cada contato Que cada reflexão Que cada ligação Que cada ato De cuidado Reflita A presença De Deus Reflita A presença Poderosa Transformadora Do Senhor Oh Deus Habita Senhor Nesses corações Também Que anseiam Uma resposta De Ti Pai Pessoas aqui Carecem de um milagre Do Senhor Pai Que a Tua Presença Gloriosa Complete a obra E complete o milagre Daqueles que esperam Em Ti Pai Que o Senhor Realize a Sua vontade No tempo certo Do Senhor E é neste lugar Que nós queremos Estar todos os dias Louvado seja o Senhor Pai Nós agradecemos Pela Tua presença Hoje aqui Nós agradecemos Porque o Senhor Está aqui E o Senhor Está transformando Os nossos corações Muito obrigado Senhor Essa oração Que nós fazemos Em nome Santo e poderoso Jesus Amém Que Deus abençoe E poderes sentar Amém Amém